A violência entre Israel e a Palestina continua em uma casa luta, não é vítima civil sir e hospital indonesia e a parte norte de Gaza, não se aumenta. Organização não governamental indonesia medical emergência resco comitê-se, nebem-não hospital refere-HTT, e a conferência em prensa kata, e a plana atua reforça instalação médica e a Gaza, lhe husei haruka medico no voluntário sir e baihanaba. ...memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Oleh sebab itu, dalam waktu yang sangat singkat, kami akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Negeri dan pihak KBRI di Cairo untuk bisa memfasilitasi tim medis dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hamas, Movimento Islâmico, nebem-controla Gaza, lança ataques surprese ideboa Israel, iha sábado, loronhito, fulano outubro, hodihamate, emma mais ou menos atusia, no hadadur, emma atusresin, idane, saia nesal, atake nebem-hamate, ou na emma barak, iha dekadane, hafoing idane, Israel, atake fali Palestina, hodih lança atake aireo, iha Gaza. Ministerio Saudi Palestina hadete, pelomenus emma Palestina besi katusitumate, no emma besi krihunhat hetangkane, kauzahu si atake aireo, refere.